Vamos saber então dos nossos conhecimentos dos jogadores mineiros com relação à Copa do Mundo. É o Quiz Alterasportes chegando na reta decisiva. Em 2002, contra qual adversário a seleção brasileira jogou na fase de oitavas de final? Opção A, Bélgica. Opção B, Inglaterra. Opção C, Turquia. Vou de Inglaterra. Turquia. Vou chutar Turquia. Errei? Você foi quem? Bélgica. Nossa Senhora, mas foi um equívoco, tá bom.